Persona 5 Muita gente não acreditou no vídeo que eu postei na quarta-feira falando sobre vender a minha arte no Youtube Que consistia em um desenho que eu faria de vocês no estilo de um Confidence Persona 5 Mas, bom, ele é verdade, vocês podem pedir nesse desenho se quiserem Tudo isso, apenas enviando um e-mail, eu vou deixar o vídeo aí na descrição se vocês quiserem assistir Ajudar a Futaba não é o fim de tudo, você sabe disso, né? Nós precisamos que ela nos ajude a derrotar Magic, entendeu? Ok, deixa o plano começar Talvez deixa o plano começar não seja a melhor tradução, mas Mission Start Meu Deus, eu adoro essa animação que aparece no início de cada Palace que nós temos que entrar A primeira foi no quadro, no segundo eu não me lembro exatamente onde foi, mas... Uau, isso é muito incrível, hein? Ok, temos quatro mensagens... Holy shit! Todos eles são convidados Todos eles querem sair com a gente Nós somos realmente assim tão requisitados Hum... Eu queria ser assim na vida real também... Não, não muito... Eu estarei satisfeito com uma pessoa me chamando pra sair Hum... Na verdade, é... Bom... Vamos sair com o Ryuji Eu estou interessado em sair com ele, estamos no nível 6, se eu não me engano Oi, Ryuji Hey Jack, o que você está fazendo hoje? Hum... Estamos no nível 6, se eu não me engano, com ele, então... Ter um nível 7 com o Ryuji agora seria uma mão na roda, ele vai nos dar um bônus muito interessante Hum... Se eu me lembro bem, é o insta-kill Eu posso estar errado, mas... Bom... Vamos sair com ele Aparentemente ele quer falar sobre o Yamalty É aquele cara que... Ele comentou no início do jogo sobre o Mini Kamushida Que é um... É um cara que paga muito pra o Kamushida Enfim... Ele definitivamente não é bom, ele não dá a mínima para os esportes ou para os alunos, como o Ryuji está dizendo Hey, então... Tem esse rumor? Aparentemente ele se meteu em creca quando estava bebendo na escola, mas isso não impediu ele de continuar saindo Eu estava pensando... Talvez ele deveria ficar para alguma coisa se encontrássemos ele bêbado Devemos tentar Eu vou dar uma olhada para ver onde que ele bebe E quais são os planos para hoje Você quer treinar comigo? Ok... Hum... Isso pode ser interessante Tem a ver com a história principal do Ryuji Quanto ao clube de corrida e tudo mais Afinal, essa é a história principal desse personagem Hum... Então... Oh... Ele quer ir para outro lugar Ok... Certo... Vamos treinar em outro lugar Enfim... História principal do Ryuji Hum... Que hora? Nós realmente não encontramos um lugar bom para treinar, hã? Quer dizer... Nós vamos acabar... Esbarrando no Nakauka se continuarmos aqui Se tem alguma ideia? Hum... Que tal aquela academia que nós encontramos em Shibuya? Lá naquele beco? Não hoje, cara... Sem chances... Eu não trouxe nenhuma cueca extra, então... Eu não vou para nenhum lugar perto de lá... É... Acho que nós vamos machucar se damos uma olhada no ginásio... Se eles não estiverem lá, talvez nós possamos... Uuuh... 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 Nakauka? Takeshi? O que a gente está fazendo aqui? Nossa... Nós estávamos fazendo umas perguntas para o Nakauka aqui... Não era sua conta... E daí? Você vai fazer perguntas para ele com seus punhos... E de qualquer jeito... 3 contra 1 não, pô covardinha... O único covarde aqui é o Nakauka... Todas as merdas que aconteceram com a Mochila foram culpa dele... Ele estava contando todos os nossos segredos para aquele bastardo... O tempo inteiro... Hã? Isso... Não pode ser... Ah... Vocês deveriam conferir no Nakauka... Eu não conheço muito o cara, mas talvez seja o ideal... É isso mesmo... Vocês... Afinal... Têm treinado com ele desde sempre... Além disso... A equipe de corrida vai voltar, não é? Vocês ainda não deveriam lutar... Cala a boca... Eu estou te falando... Esse merdinha nos entregou... Como você acha que a Mochila sobre seus pais, saca morto? Oh, shit... Ele tocou na ferida... Ele deve ter redorado... Ah... Calma aí... Sai do caminho, Sakamoto... Nós iremos dar um jeito de você também, se precisarmos... Se isso faz você se sentir melhor... Vai em frente... Oh, shit... Mas você vai ter desejado não ter feito isso... Confia em mim... É muito ruim quando você olha pra trás e vê todas as merdas que você fez no passado... Hã? Olha... Mesmo que o Nakahoku estivesse trabalhando pro Kamushida... Tá tudo bem agora... Aquele bastardo se foi... Então... Você deveria deixar essa merda pra trás... Não tem motivo pra lutar, não é? Não podemos manter pessoas que podem nos apunhalar na nossa equipe... Mas... Eu não fiz nada... Eu não estava trabalhando pro Kamushida... Não importa o quanto você me bata... Minha resposta continuará a mesma... Ah, é? Nós temos provas... Minha morte nos contou tudo sobre isso... Hã? Minha morte? Qual é, Takeshi? Temos que lidar fora daqui... Vai ser uma merda se alguém acabar aparecendo... Nakaoka... Menos como você... Não sou bem-vindo de nossa nova equipe de corrida... É melhor você se lembrar disso... Você tá bem? Que diabos foi isso? Apenas fique fora disso, Sakamoto... Não tem nada a ver com você... Mas... Quando você bateu no Kamushida... Você bateu em todos nós que estávamos tentando aguentar as merdas deles... O tempo todo... Você deve ter se sentido aliviado... Mas isso só fez as coisas mais difíceis para nós... Por sua causa... Nós perdemos um único lugar que nós podíamos extravasar nas nossas frustrações... O único lugar para qual pertencimos... A tensão aumentou muito depois daquilo... E... As coisas foram ficando cada vez mais difíceis... Você realmente acha que tá tudo bem, hã? Vem... Se eu te contar que tudo que eles disseram estava certo quanto a mim... Você ainda acha que estaria bem... Se... Eu tivesse sido quem contou para o Kamushida sobre os seus pais? Hã... Hã... Sim... Se você disse a ele... Você disse a ele... Eu já superei tudo isso com os meus pais de qualquer jeito... Além disso... É... Eu percebi uma coisa, Nakaoka... Eu posso ter ferrado as coisas com o Kamushida naquela época... Mas se me apegar ao passado não vai ajudar em nada... Eu apenas vou focar em ser eu mesmo agora... Um ser livre... O que você tá falando? Livre, hã? Haha... Wait, what? Ele não foi embora assim? Desse jeito? Jack... Você entendeu o que eu tava tentando dizer, né? É... Com certeza, Rude... Não é? Era ele que não tava fazendo sentido algum... Eu acho que ser livre é como... É como homicídio quando eu tô falando com você, cara... Ah... Ah... Meu Deus... Ah... Eu não entendi... Ah... Eu não sei como explicar... Eu apenas... Me sinto livre... Ah... Hã? Como é? Haha... Qual é? Agora a gente vai ficar repetindo as coisas... Hahaha... Ah... Mas que risada saudável desses jovens... Irmão? Conseguimos um confidence... Nível 7? Me disse que é o nível 7... Nível 6? Ah... Hã... 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 Ok... Nada mal... Ele pode nos tirar algum efeito ruim... Mas... Ainda assim... Cara... Isso foi muito maneiro... Mas temos muito o que treinar, não é? Vamos! Vamos dar o fora daqui! Oh! Nós deveríamos comprar um rame no caminho pra casa! Ah, Rude... Isso é o melhor, cara... É... 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 Ah... Você está voltando... É claro... Mas... Não importa como você olhe para isso... Nós temos que reagir... Exatamente! A nossa melhor chance seria a Alibaba... Mas ela talvez não seja capaz de fazer isso em seu atual estado... Acho que deveríamos pensar em outras maneiras, então... Sim... Quanto mais soluções tivermos, melhor... Bem... Ainda temos tempo... Então vamos pensar em algo bom, ok? Ok... O que é que estamos no LeBlanc? Bom... Já faz um tempo... E... Eu acredito que agora que avançamos um pouco na sua própria história... E... Passamos bastante tempo com ele... Poderíamos finalmente continuar o Confident com o Sojiro Sakura... Porque... De um jeito ou de outro... Você pode continuar ele se você fizer café... Ou sair com ele... Aumentar os seus pontos com ele... Mas... Eu acredito que alguns Confidentes... Só possam ser... Continuados em certo ponto da história... E eu acredito que depois que conhecemos a Futaba... Tenha sido o ponto em que possamos continuar o Confident com o Chef... Ok... Isso é tudo para o Curl de amanhã... Ei... Como está indo? Você está conseguindo se lembrar melhor dos diferentes tipos de Grounds? É... Claro que sim... Agora... Há três fatores que determinam o sabor de uma xícara de café... Moer... Ou caloria o tempo... Primeiro vamos com moer... Para esse foco que nós temos aqui... Nós estamos atrás de um médio para o fino... Você está me ouvindo? Que tipo de moagem é suposto de fazermos... Médio para o fino... Eu nem sei se moagem é uma palavra... Ah... Tá certo... Continue com o bom trabalho... Não é muito lucro para o trabalho que você tem... Mas... Ei... Dinheiro é dinheiro... Eu não vou lhe perdoar se você servir uma xícara ruim para os meus clientes... Apenas lembre-se disso... Quem poderia ser? Sim... Alô... Como conseguiu esse número? Agora? Aonde? Certo... Desculpa... Sinto muito... Alguma coisa acabou de acontecer... Hum... Vamos poder continuar com as lições outra hora... Hum... Está com algum problema Sakura? Está tudo bem... O que foi? Você está preocupado comigo... Não é nada que você deva se preocupar... Apenas... Lave a louça... Enquanto eu estou fora... Ah... E lembre-se de desligar o gás antes de fechar a loja... É bom ter alguém por aqui para ajudar em olhos como essa... Cara... O Sakura ele é muito misterioso... No final... Você... É bem mais dedicado do que eu pensava... Continue assim... Eu não entendo... O Sakura tem muitos mistérios que eu gostaria de... Entender... Então... Com certeza irei acabar o confidante com ele... Apenas porque eu estou curioso... Ok... Eu estou indo... Não como toda comida enquanto eu estiver fora... Por que eu comeria toda comida? Não... Por favor Sakura... Ah... Que poderia ser essa hora... Lamento contatar você assim tão tarde... Ah... Yusuke... Estarei parando aí amanhã para ver Sayuri... É apenas isso... Lamento incomodar enquanto você dormia... Hum... Ok... O Yusuke vai vir para cá... E aí... Eu tenho dado uma olhada no Yamalty ultimamente... Pensei em te dar umas atualizações... Aparentemente... Ele sai muito para uma loja de... Monde de Ayaki... Eu não sei o que é isso... Eu soube que ele fica bem bêbado lá... E começa a se engabar por seus companheiros de trabalho... Isso não é uma boa chance para nós... Se pudermos nos aproximar... Nós talvez conseguimos sentir em alguma coisa dele... Ah... Ele vai te perceber Rude... Tá certo... É... É aí que você entra... Ele me conhece... Então... Eu não vou poder me aproximar dele... Mas... Não é o caso para você... Eu aposto que você conseguiria sentar bem ao lado dele se quisesse... Então... Eu... Vou te avisar quando descobrir onde que ele está bebendo... Até lá... Vamos botar o nosso treino em dia... Estou contando com você... Ei... Ei Jack... Um dos seus amigos vai te visitar... Parece que o Yusuke está aqui... Vamos lá descer... Ok... Isso vai acontecer durante as férias... Bastante até... Os nossos Confidents virão aqui nos visitar... Então... Nós podemos... Usar essa oportunidade para aumentar o nosso nível com eles... No caso do Yusuke... Eu vou poder... Ahm... Começar o Confident... Na verdade... Eu estava pensando aqui... Será que eu tinha... O Corp... Mas é... Eu não tenho... A gente vai conseguir nível 1 agora com ele... Que é ótimo porque... Ele vai ficar na nossa equipe por bastante tempo... E... Eu realmente queria ter o Baron Pass com ele... Seria muito útil... Agora... Calma... Eu fiz isso porque... Eu realmente queria confirmar uma coisa... Eu realmente não sei... É... Não dá... Bom... Isso é uma coisa que eu não faço a menor ideia... Eu acredito que não dê... Para trocar de roupa... Fora do Mementos... Mas... Enfim... Se vocês souberam... Prova minha vida... Ahm... Acho que eu posso sair com o Yusuke... Por que não... Vamos começar o nosso Confident com ele... Eu... Eu gosto dele... Ele é um cara interessante... Vocês se lembram quando eu mencionei que eu precisava entender o meu coração? Bem... Estou tendo dificuldades para fazer isso... Como eu irei conseguir alcançar a verdadeira beleza? Jack... O que eu devo repitar para capturar o conteúdo do coração? Ahm... Uma... Paisagem mental... Mementos? Sério? Eu vou dizer uma paisagem mental... Não é a melhor tradução... Mas... Hum... O cenário do coração de alguém... Ah... Eu entendo... Mementos! Ah... O desejo que emana daquele lugar é a raiz da humanidade... Que incrível... Você nesta mage tem uma perspectiva única para as coisas... Não fui eu que... Ok... Com essa destinação em mente... Devemos nos apressar... Espera... Nó... Nós vamos mesmo entrar no... Mementos? Yusuke? What? A distorção está forte aqui... Repleta de shadows... A personificação física dos desejos do coração de um humano... A mesma coisa que trouxe a beleza de Sayuri... Pode também criar uma fabricação mórbida... Mas... Eu até acho esse aspecto tanto quanto fascinante... O coração pedindo para um abismo... Agora... Tirando a minha falta de inspiração... Eu na verdade tive uma ideia... Naquela outra dimensão... Eu vi a perversão no coração de Madarami... Naquele momento... A arte que eu tanto apreciava e acreditava... Foi distorcida por ganância e desejos incontroláveis... Foi aí que... A feiura do mundo se tornou clara para mim... Naquele momento... O meu pincel permaneceu... Paralisado... Com hesitações... Beleza pura realmente existe... E se sim... Pode mãos... Manchadas pela depravação de Madarami... Capturá-las... Considerando tal intensa pergunta... Apenas me afasta da verdadeira realidade... A dúvida... Preenche a minha mente... É difícil encontrar um motivo para... Mover o meu pincel novamente... E honestamente... Eu ainda tenho que descobrir uma resposta adequada... O que foi? Se está... Com o desejo de pintar alguma coisa... Ah... Ok... As duas respostas vão parecer bem arrogantes... Eu não queria dar... Elas para eles... Mas... Por favor... Não me apresse... Eu só preciso de um pouco mais de tempo... Hum... A persistente incerteza presente neste lugar... Parece estar aguçando dos meus sentidos... Eu cito a revelação se aproximando... Hum... Sim... A inspiração finalmente chegou... Só pode ser isso... Mas que composição brilhante... Ah... Meu coração está acelerado... Ah... What? Hum... Mas que deselegante... Você deseja propagar os seus desejos distorcidos... Sua tola Cheryl... Vamos! Eu irei te cortar ao meio... Por interromper o meu trabalho... Ah... Nós vamos mesmo lutar contra Cheryl's aqui... No meio do conflito do Yusuke... Ah... Ok... Eu estou com essa roupa porque eu troquei lá na hora... Mas... Tudo bem... Eu... Que sorte que nós estamos no nível 1 do Mementos... Eu acho que era essa a intenção de... Acabar não... Morrendo... Morrendo... No meio do conflito... Seria muito vergonhoso... Ah... Eu não me lembro a fraqueza dessa Cheryl... Então... Eu não sei... Que que eu posso fazer... Mas... Aparentemente... Não é... Strike... E... Eu acho que estamos bem... Elas vão ficar dando self-destruction... A intenção realmente não morrermos aqui... Seria vergonhoso... Como eu já disse... Ah... Então... É... Eu acho que foi isso... Foi uma batalha emocionante... Ok... Vamos vergonhoso... Ok... Ok... Hum... É... Parece que eu me tornou muito apaixonado... Estou feliz de estar aqui... Você tem meus graças... Você é como Theo... Eu estava me referindo ao irmão Van Gogh, Theo... Van Gogh... Van Gogh... Não conseguiu fama em sua vida... Mas... Um... 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 Di excellente... Um... 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 O que você acha? Não é ruim, você diria? Se bem, meu eslumpo será uma coisa de... Minha foto se transformou em uma verdadeira habilidade? Minha foto se transformou em uma verdadeira habilidade. Verdade. Você gostaria de me ajudar mais a mais? Se eu puder sobreviver esse eslumpo, eu deveria ser capaz de ajudar a nossa grupo, como antes. Talvez ainda mais. Eu sei. Por que não agirmos como os tibes que somos e fazemos um negócio? Sim, você pode confiar em mim. Sim. 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 Um novo poder. Nós temos feito o suficiente para hoje. Eu tenho completado um rato difícil. Eu vou terminar isso de volta no dorm. Eu vou contato com você quando está feito. Eu vejo você depois. O que é que é que é? Só um pouco mais frio, já estaria bom. Eu acho que está bem quente, não é mesmo? Sabe? Estou curioso. Como que Kosei é? Será que é cheio de caras como o Yusuke? Eu imagino que seja um lugar cheio de pessoas diferentes. Agora que você mencionou. Eu tenho uma companheira de turma bem interessante. Ela é uma jogadora de Shogi. E parece bem habilidosa nisso. Você está falando da Hifumi Togo? Eu me lembro de ouvir que ela era uma estudante da Shogi. Eles dizem que ela é a jogadora de Shogi mais bonita por aí. Cara! Isso parece bom demais para ser verdade. Fala mais! Eu não sei muito sobre ela. Ela é o tipo de pessoa que não quer muitas pessoas próximas. Parece que ela é apenas focada em Shogi. Afinal, dizem que ela é um gênio solitário. Entretanto, eu soube que ela é comumente vista na igreja em Kanda. É sério? Nós temos que ir! Você provavelmente vai ser atingido por um raio se for para lá com um motivo sujo desses. Não é para isso! É para os Fatal Thieves! Quer dizer, Shogi é como se fosse uma batalha, certo? Ela deve saber todo tipo de estratégias insanas e tudo mais. Isso foi exagerado demais. Igrejas eram supostas ser sagradas. Não faça isso, Ryudi. Vocês vão me pagar por isso um dia! Jack! Vai espiar ela por mim! Descubra se ela é realmente tão fofa quanto dizem! Pode apostar, eu com certeza vou! Vamos ignorar essa idiota! Enfim, uma expert Shogi! Derrotar inimigos com inspiração, habilidade e estratégia até a vitória! Pode ser de fato táticas que você pode usar como um Phantom Thief! Disseram que ela está em uma igreja em Kanda, certo? Devemos dar uma olhada se tivermos tempo! Ok! Eu com certeza vou! Para o Confidence com o Ryfumi Togo! Ela é de longe um dos melhores Confidence nesse jogo! E eu com certeza irei maximizá-lo! E agora para falar em Confidence... Temos a Beck! Ela está pronta para trabalhar para nós! Eu disse que... Você não deveria me chamar! Desculpe! Apenas para gastar dinheiro comigo, entendeu? Eu não vou parar de gastar dinheiro com você, Beck! Por favor! Até o dia que você... Fizer tudo de graça para mim... Eu vou continuar gastando cinco minhas que eu pego no Palace só para você! O quê? Tô falando sério! Certo! Eu já estarei aí! Vou continuar te ensinando até você entender! Certo! Eu quero aprender, Beck! Por favor! Me ensine! Tô falando sério! Eu disse! Toda a história da minha irmãzinha era apenas uma mentira! Você sabe que estava sendo usado para dinheiro! E ainda assim me chamou! Nossa! Eu vou muito marcar essa opção! Quem é o mestre aqui, Kawakami? Bem! Eu estou grato por você ter me chamado, mas... Você é realmente uma criança estranha! E eu sou uma professora medíocre! E uma medíocre! Obrigada! E ainda assim, você escuta tudo que eu tenho a dizer! Você é completamente oposto a mim! Eu nem sequer atendo ao desejo do meu aluno! Então... O dinheiro era na verdade... Uma desculpa! Tinha um estudante chamado Takashi na escola que eu dava aula antes de Shujin. Takashi era considerado uma criança problemática, já que suas notas eram baixas e ele matava a aula. Então, eu fui posto no comando para guiá-lo... Ou melhor... Fazê-lo ser transferido para outra escola. Mas então... Quando eu conheci ele, eu percebi que ele não era uma criança problemática afinal. Na verdade, ele estava trabalhando em diversos trabalhos de bem-perido para poder cobrir as suas despesas. Seus parentes os levaram quando seus pais morreram. Então ele teve que fazer dinheiro para poder se manter vivo. Ele não podia ir à escola todos os dias, mas era motivado a estudar. Então, foi aí que eu decidi dar aula a ele. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, suas notas foram melhorando. Devagar, mas ia melhorando. Mas, foi dito para mim que era errado dar aula apenas para um aluno e não para os outros. E então, um estranho rumor dizendo que ele era um delinquente juvenil começou a circular por aí. E além disso, eu fui chamada para o escritório do diretor. Ele me ameaçou dizendo que eu seria demitido se continuasse dando aulas particulares ao Takashi. Então, você parou de dar as aulas? Então, você parou de dar as aulas? Se eu apenas tivesse sido mais convicta. Mas eu... Eu fiquei assustada de perder o meu emprego e ter que lidar com os rumores quanto a mim. Então... Eu cancelei as nossas lições. O Takashi estava no caminho de um dos seus trabalhos quando eu contei isso a ele. De todos os dias... Era a véspera de ano novo. E estava chovendo o dia inteiro. E... Ele morreu em acidente de carro. Ele parecia tão deprimido quando eu contei isso a ele. Que não poderia dar mais aula a ele. Mas ele disse que não era nada demais. Porque ele tinha que trabalhar de qualquer jeito. Se eu apenas tivesse mantido a minha promessa. A culpa não foi sua. O Takashi estava exausto. De todas as aulas e trabalhos que ele tinha. Seus parentes me culparam pelo acidente. Dizendo que foi minha culpa dele estar tão cansado. Eles disseram que iriam me processar. Levar a mídia e ao... Conselho Educacional. Eu... Não seria acusada de crime, mas... Uma palavra dessas... Contra mim... Seria o fim da escola. Eu queria continuar dando aula. Não importa o que. Então eu acabei pagando eles... Uma desculpa em dinheiro. Para que eles não me processassem nem nada. E... Tá tudo bem. Isso pra você. A minha indecisão foi o que levou ele a esse ponto. Eu me culpo todos os dias por isso. Eu sei que pagar não irá trazê-los de volta. Mas é tudo que eu posso fazer para pagar os meus pecados. Parece que... Seus parentes estão satisfeitos com o nosso acordo, então... Tá vendo? Nada de bom vem quando você se envolve com alguém como eu. Eu tenho que manter a minha distância para evitar machucar os outros. Então eu não me intrometo na vida do meu aluno. Eu tenho vindo aqui Por algum motivo aleatório Mas deveríamos ser adeus agora Mas eu quero Te ver de novo com a Kami Tani Você não é do tipo que volta atrás, não é mesmo? Haha Acho que estamos nisso juntos Agora que você sabe de toda a história, não é? É É Eu vou ver o que eu posso fazer com os outros professores Para te dar mais Tempo livre Estou ansiosa para continuar nossa relação Ok Ok, certinho Hora de fazer a limpeza Irei pôr muito mais energia do que eu de costume hoje Ah, ah, ah Céus Os quartos estão tão empoeirados Mesmo que eu venha aqui e limpe Sempre que eu estou aqui Bem Acho que é tudo por você, mestre Irei dar todo o meu melhor Para poder continuar merecendo o meu pagamento Uou Tá tão empoeirado Se eu estou sendo assim Talvez deve ser melhor Derrubar esse lugar do que tentar limpá-lo Bem A pobre... Digo A bagunça desse quarto é o seu charme Então vamos continuar do jeito que está Ok Eu tenho que ir Esperarei ansiosamente pela próxima vez que me chamar Mestre Vamos lá Em Mestre A CIDADE NO BRASIL